A Bíblia é grande, eu gosto de você, é o meu caro viver, a Bíblia é de ser. Escolar o passe mais à frente aí pro Ferro. Ferro, boa bola na frente, posição legal, a primeira chance. Gol! O do Flamengo! Vander, camisa número 9. E o Ronaldinho Gaúcho gostou. Veja o sinal positivo ali com a cabeça. Já abriu um leve sorriso. E a posição era legal, hein? Que bola do Fielmo pro Vander. Garoto aí que vem do Bahia. Tocou cruzado. Não se intimidou ali com a saída do goleiro França. E o Flamengo larga na frente. No amistoso, o Flamengo faz 1 a 0 pra cima do América Mineiro. Tem aí a cobrança. Bola fechadinha. O toque! Gol! O do América Mineiro. Gabriel, camisa número 4. O zagueiro tava lá na área. Se deslocou. Toca firme de cabeça. Mal reagiu ali o goleiro Felipe. Não dava pra chegar. E o América empata o jogo em Londrina. O ápito autoriza. Vai pra bola. O chute colocado. Gol! O do Flamengo. Bottinelli. Camisa 19. Na cobrança da falta. Perfeita. Perfeita. No cantinho. Indefensável para o França. E o Flamengo tá na frente. Bateu por fora da barreira. Precisão da cobrança do Dario Bottinelli. Vécize. Obrigado.